Mão direita, exercício de dedilhado O polegar toca a corda 6, A5 e A4 O indicador toca a corda 3 O médio toca a corda 2 E o anular toca a corda 1 Então por exemplo, o primeiro exercício, polegar Indicador na 3 Médio na 2 Anular na 1 Aí o polegar toca a 5 Indicador Médio na 2 Anular na 1 Polegar na 4 Indicador na 3 Médio na 2 Anular na 1 O polegar volta na 5 Indicador na 3 Médio na 2 Anular na 1 Amém Termina na corda 6 Polegar Indicador Médio Anular Polegar Indicador Médio Anular Polegar Indicador médio, anulado. As cordas, 6, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 6. Número 1 Número 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Número 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Número 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2 cordas ao mesmo tempo Com dedo médio e indicador Médio na corda 2 Indicador na corda 1 Então vai ficar isso aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Número 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Número 7 Tocando agora 3 cordas juntas Então vai ficar com 3 tempos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Com quatro tempos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Repara que a mão fica parada Ela não pode ficar fazendo esse movimento Você mantém a mão parada E é só o dedo que movimenta Para todos os exercícios Ao invés de fazer O polegar também faz esse movimento E procura deixar a mão solta Natural Não precisa fazer Movimentar para lado nenhum Mudar a posição para lado nenhum Mantém só a mão caída Aqui naturalmente E evita o polegar ficar para cima Ou para dentro da mão também É só isso, tudo natural Então A mão parada Só o dedo movimenta Outra coisa Procura Encosta Tocar a corda Procura tocar a corda Com a carne E a unha É como se empurrasse É como não Você empurra a corda um pouco para baixo E o som vem naturalmente Quando você tira o dedo Evita o som só de unha Assim Então é a unha e a carne O som fica mais redondo Ao invés de Faz esse som Concaste Pera Joaquim Tocar a corda ola E Boa Boa Boa